anos 50, 60, e muito em torno, neste caso de Marvila, muito em torno do trabalho na fábrica de sabões e muito em torno do trabalho na distribuição dos vinhos. E neste momento era uma zona que o PDM e as várias intenções municipais dava como uma zona para um dia o maior hospital de Portugal, que iria abarcar praticamente todos os hospitais de Lisboa. Era um dia a ser a terceira travessia, era uma zona que estava definida como a grande zona de construção nova para Lisboa e nós entrámos naquele território, sobretudo a partir do ano passado, um pouco na tentativa de criar redes naquele contexto e tentar combater a lógica de gentrificação que é feita pela forma mais violenta, que eu não acho que a gentrificação normalmente seja feita a mais violenta não é a da construção nova, normalmente a mais violenta é a da alza da ruína. Portanto, tornar impossível a habitabilidade do bairro. Muitas reuniões, continuam as reuniões, continuam a discussão sobre o que fazer, como fazer, já deu origem a isto, a um processo de construção de um pequeno espaço intergeneracional, onde, no fundo, a população era particular, é uma população também, ela é envelhecida, em que os filhos, embora se considerem marvilas, já foram viver para a periferia e, no fundo, isto é também uma forma dos avós tentarem que os netos venham ao fim de semana, para além de estarem lá durante os dias de semana, e que tenham um espaço para brincar. Isto também teve uma certa lógica de agitação, tentando explicar, seja ao município, seja às próprias pessoas, esta questão de como é que estavam a ser gentrificados, retirando autocarros, os edifícios novos ficando por construir e sendo embargados, e isto é uma ação que fomos desenvolvendo de agitação da população, sem se perceber muito bem quem é que tinha afixado os cartazes. E, bem, este trabalho que é aqui no município de Almada, nas Terras da Costa, que tentarei explicar um pouco melhor nas experiências que vão decorrer dentro de um... dentro das... a partir das 11h30 das Terras da Costa, é um desenvolvimento... é uma... a construção de uma cozinha comunitária, neste bairro das Terras da Costa, onde, onde, envolvendo imensas partes, desde a Fundação Carlos de Lubinca, mas também a Câmara Municipal de Almada, se conseguiu levar um ponto de água a um bairro que não tinha água. Muito obrigado. Deu-me escutar? Deu-me escutar? Então, bom dia a todos. Eu queria também começar por agradecer à organização este amável convite e espero estar à altura, estou a jogar um bocadinho de fome, de maneira que eu trago fundamentalmente uma reflexão sobre o que é que está implícito na prática e no pensamento deste conceito de cidades educadoras. Já se viu aqui, já se tem visto que as polémicas em torno do que é a educação são mais que muitas, ainda bem que assim é, porque senão haveria um modelo único e provavelmente não seria muito interessante. Do nosso lado, falo enquanto geógrafo, também a palavra cidade anda um bocado, eu diria até demasiado confusa, uma vez que o que é hoje a urbanização e os seus territórios imensos não corresponde àquela ideia muito coerente, muito situada territorialmente do que é a cidade. Bom, além do mais, como é já sabido, o território é uma construção social, como o dizia a Alina Febvre, e portanto não há aqui duas entidades separadas, uma coisa que se chama a sociedade e outra coisa que se chama o território, como se o território fosse uma espécie de um taparuer, não é? E depois lá dentro estava a sociedade. Quero, com isto, dizer que aquilo que chamamos ao território, ou aquilo que é o território, é habitualmente aquilo que se fala quando se fala do território, como diria o Bruno Latour. Ou seja, a palavra ganha sentidos vários, consoante as polémicas e os assuntos que são debatidos a propósito disso. E o mesmo também para a cidade. Não há uma definição de cidade, de fato. A cidade e território são uma espécie, cada um deles, uma espécie de plataforma discursiva que é capaz de atrair determinadas questões que são discutidas por um coletivo, por um conjunto de atores sociais que, muitas vezes, quando fala do território, não está mais do que a territorializar questões sociais. E depois, se as questões forem outras, o território muda outra vez. A tese, se é que assim se pode falar, a tese desta minha comunicação é a seguinte. Do ponto de vista do que é a sociedade, e é bom não tê-la já como coisa estável e construída, como já se reparou, mesmo em micro-sociedades, o Tiago já nos explicou bastante, de uma forma bastante clara, que não há grupos à partida. É preciso construí-los ao longo do processo. E a mesma coisa também para a sociedade. Quando nós adjetivamos qualquer coisa de social, às vezes esquecemos que o social é qualquer coisa que se constrói no ato, enfim, do processo em que estamos envolvidos. E esse social, hoje em dia, caracteriza-se, sobretudo, por fenómenos de polarização social, de pobreza, de instabilidade, de conflito, de diversidade de estilos de vida, de movimentos de individuação, ou até de tribalização. Portanto, a sociedade está muito longe de ser um coletivo perfeitamente estável, definido nos seus conteúdos, nas suas instituições, nas suas relações de poder. Não é preciso invocar coisas graves que se estão a passar, como é o caso dos refugiados, para dar conta do que é esta instabilidade social. É por isso que eu, às vezes, fico um bocado atrapalhado quando se usa, por demasia, a palavra comunidade. Porque a comunidade, segundo a forma como ela foi estudada, pelos antropólogos, pelos etnólogos, é a mais poesa das sociedades. Se nós lermos os livros de Jorge Dias, Vilarinho da Furna, por exemplo, A Aldeia Comunitária, percebemos o que é a comunidade enquanto comunhão absoluta. De valores, de ética, de crenças, de visão do mundo, inclusivamente de meios de produção, porque veio da Furna, desde os pastos comuns, ao bem do povo, à gestão da água, aos lomeiros, tudo isso era comum. E, portanto, a ideia que se tem da comunidade é, se quiserem, a sociedade no seu formato coeso, para o bem e para o mal. A comunidade é capaz das melhores coisas e é capaz das piores. Quando alguém não alinha o espírito da comunidade, simplesmente é eliminado ou é expulso. Portanto, não é uma palavra que seja de todo inocente e eu creio que é preciso parar algumas vezes antes de continuar com ela. Esta é a primeira questão. A segunda questão decorre desta. O que é a cidade? Ou melhor dizendo, como depois vão ver a seguir, o que é a urbanização? Porque são duas coisas distintas. Eu acho que a cidade acabou e hoje o que se verifica aqui em todo o lado são fenómenos de urbanização que devem ser postos no plural e que correspondem a coisas tão diversas como a urbanização rapidíssima que se faz em África ou na América Latina ou na Índia. A Lucília aqui já falou. E quando se diz que hoje a maior parte do mundo está urbanizado, não estamos a falar mais do que a urbanização da pobreza e de situações muito, muito complexas que não têm nada a ver com o modelo urbano que nós conhecemos aqui na Europa. E, portanto, nesta urbanização, por ela ser construção social, o que é que se verifica? Verificam-se fenómenos de fragmentação imensos. Portanto, os territórios urbanizados são descontínuos, são extensos. Verifica-se uma diluição de limites. Não é possível dizer mais onde é que termina e acaba, seja o que for. Há uma fragmentação e uma diversidade de situações enormes. Desde coisas muito pobres até coisas muito ricas, desde áreas densamente construídas e intensamente infraestruturadas a outras que não têm quase nada. E geografias mais ou menos escondidas, em que a urbanização se entende mais estudando as relações que existem e não a disposição das formas do território. E, portanto, o desafio, no fim de contas, é como juntar estas duas coisas. Porque nós falamos em cidadania, falamos em conjunturas de participação, o Estado está-se a derreter, o Estado não suicidou-se, nos últimos tempos, as notícias que nós temos, é que a garantia da coesão do que fosse possível, da coesão social, da regulação territorial, era o Estado, e o modelo era o Estado social, que cresceu na Europa depois da Segunda Guerra Mundial, e ela gosta de satisfazer. E, portanto, além disso, o Estado-nação perdeu soberania. Não tem moeda única. Os tratados mundiais do mestre e a globalização da economia fazem com que haja uma quase incapacidade de regular as coisas ao nível local. Portanto, estamos nesta sociedade onde tudo mexe, onde tudo é desconfinado, e que é exatamente o contrário da sociedade, da geração que nos antecedeu, onde o Estado tinha uma enorme centralidade. citando o Sérgio Lodinho, a paz do pão, saúde, habitação, e todas aquelas funções que o Estado social tinha e que se portava como uma espécie de robinho dos bosques. Ia buscar dinheiro à economia, sobre forma de impostos, de taxas, etc., e depois redistribuía sobre forma de bens e serviços coletivos. E assim se socializaram os direitos consagrados na Constituição, como são a educação ou a habitação ou o transporte ou o que for. Hoje em dia, as palavras-chave é privatiza-se, concessiona-se, os agentes responsáveis pela regulação social são coisas mais ou menos abstratas que se chamam mercados, mas depois aparecem pessoas que até têm nomes dentro dos mercados. E, portanto, essa é a sociedade onde nós vivemos e é aí que temos que pensar os contextos educativos. Portanto, o desafio, vimos exemplos também nesta última intervenção do Tiago, é aquilo que o Bruno Atos chama de Reassembling Social. Isto é, construir o social, porque, pelo visto, ele não existe. Isto é, existe, mas está com tendências de deriva. Ou então existe sob formas muito formais. Por exemplo, quando os direitos sociais são passados apenas para um sentido do social que está no direito e os conflitos sociais se pretendem juridificar para assim se decidir sobre eles. Quando, por exemplo, determinados direitos que antes eram direitos abstratos dos cidadãos, como, por exemplo, o transporte, hoje em dia não. Outro dia, a conversa na Metro do Porto, por causa da concessão da Metro do Porto a uma empresa privada, era o que é que mudava quando uma pessoa que vai no Metro passa da situação de cidadão à situação de utente ou à situação de cliente. São coisas completamente diferentes. O cliente, se tiver dinheiro, vai, se não tiver dinheiro, não vai. O utente é aquele que grita, normalmente. Se tiver muitos decibeis na sua frente, até é capaz de ser ouvido. Se não tiver, anda para a frente e vai gritar para o outro lado. E o cidadão, finalmente, está confinado a um espaço cada vez menor. Portanto, o desafio para a sociedade é construir coisas comuns, construir coisas acerca das quais nós sentimos que algo nos pertence, que temos algo a dizer sobre aquilo. Construir coletivos no sentido em reconhecer e identificar-nos com o outro. E, portanto, a cidadania, em termos territoriais, não é mais do que a construção dessa casa comum, qualquer que seja a sua geografia. Às vezes, muito micro-territorial, quase ao nível do prédio ou do bairro, às vezes, muito macro-territorial, porque tem que ver com outras espacialidades. Pronto. Isto é o que eu queria dizer. E agora, aí vão os bonecos. Sobre educação, eu ainda venho deste mundo. Lá no Portugal Profundo, em Melgaço, em períodos finais desse alazarismo, a escola era isto. Não era a cidade educadora, era o campo educador. E o campo educava sobretudo para o trabalho. Nós tínhamos um estatuto, enfim, um pouco mais elevado que aquele carneiro ou aquele burro. Tínhamos que trabalhar, tínhamos que ter respeito pelo Estado, tínhamos que ser amestrados. Portanto, é aquela ideia de educação, é aquela ideia de escola que ninguém quer. Nós não levávamos os cadernos para o campo, não. iríamos para a escola e depois pousávamos os cadernos e íamos para os campos trabalhar. Depois, caíram-se em coisas que são completamente contrárias a esta. Que é um certo retorno do Rousseau, do Bom Salvagem e da educação natural. Esta coisa, lá estão os inocentes no meio de uma natureza benéfica, um local ameno, a serem educados. Só que hoje, nesta tal sociedade desconfinada que se falou, nesta tal sociedade da informação de que também já se falou, e a sociedade da informação não é do conhecimento, como sabem, os nossos infantes, pelo muito natural que seja a sua educação, estão assim. Eles estão rodeados de próteses, não é? e vivem em vários mundos reais e virtuais ao mesmo tempo. Sendo que os mundos virtuais também são legais. Acho que precisamos estar aqui a fazer esta junção, porque o que nos diz a experiência recente dos mundos virtuais é que eles estão cada vez mais metidos uns nos outros, ao ponto de nós podermos inverter a situação e dizermos que, bom, um mundo real é um mundo virtual que se consegue provar que existe. E pronto, isto é a coisa perfeita. portanto, estes jovens abandonados às suas próteses eletrónicas e aos mundos que vão nas internets e tal, também andaram muito baralhados e serão sujeitos a doses perigosas e excessivas de informação sem daí obterem conhecimento ou sentido social. Basta nós pensarmos um bocadinho, por exemplo, o que é a sociedade de Facebook como modelo de organização social. E damos-nos conta rapidamente que aquilo transforma-se rapidamente de uma charada a uma coisa que não tem grande interesse. Esta imagem que vos trago, tenho que andar muito depressa, de um pintor italiano muito conhecido, D'Orezzetti, é de 1330 e pretende representar, vou só falar do lado de cima, a cidade. O que é a cidade? E esta é a imagem que ainda perdura no senso comum. A cidade é densamente edificada, esta ideia da memoração, nesta parte da alma onde nós estamos. Mas depois, ao mesmo tempo, a cidade são também as pessoas que nela vivem, é também a diversidade social, são também as instituições que regulam a cidade. Portanto, ao mesmo tempo, a ideia mais comum de cidade é que ela é, indo buscar as raízes clássicas, é a urbis, é a civitas e é a polis. Ou seja, é a urbis no sentido que é o território edificado contido dentro de uma muralha, é a civitas, ou seja, é o grupo social que vive aí dentro e é a polis, onde vem política, polícia, ou seja, são as instituições que regulam essa sociedade e essa cidade. Ou seja, é uma cidade-estável. Esta memória que nós temos da cidade amuralhada e dos grupos sociais confinados dentro da muralha, ainda hoje existe e no entanto é extremamente falsa. Não há esta ideia de que uma cidade tem uma forma muito clara que tem um centro e que tem um limite de definidos. Não. A urbanização, ao contrário, está espalhada, tem vários centros, tem uma forma que é indefinível e limites que são irreconhecíveis. Por exemplo, a Almada que está aqui na parte de baixo do mapa faz parte desta imensa constelação que está em cores amarelas e laranja que costumamos chamar área metropolitana de Lisboa ou seja, área metropolitana foi uma palavra que se arranjou para dizer que não é uma cidade. E ao mesmo tempo para dizer que 5 minutos, muito bem. Para dizer que domina aqui um movimento centro-periferia. Ou seja, a maior parte dos empregos, a maior parte das funções, as elites, aquilo que chama a gente está no município de Lisboa. Lisboa tem uma hiperconcentração de atividades e funções e obras recentes como o Parque das Nações acentuaram ainda mais esse efeito de sobreconcentração. Esse hipercentro o que é que faz? Centrifuga residência. Centrifuga quer residência de luxo porque a sociedade entre outras coisas define-se pelos que podem escolher e pelos que não podem. E portanto em doses de super luxo e super miséria os municípios mais monoresidenciais vão-se espalhando por esta área. Com a crise da zona industrial da margem sul das grandes empresas químicas, estaleiros, ciberurgias, etc. Ficou a Ford Volkswagen e portanto esta dependência de Lisboa aumentou. E portanto domina esta ideia de que Almada tal como o Barreiro tal como o Seixal tal como outras coisas são coisas à parte e que se ligam por grandes suportes infraestruturais as autostradas as portas os métodos os comboios os cacelheiros não interessa que se ligam ao grande hipercentro que é Lisboa. E depois as representações eu escolhi esta de muitas que se podem encontrar na internet acabam por legitimar esta ideia. Por exemplo Almada ali está representada como uma aveida por trás do Cristo Rei. A pergunta é e o resto o resto das atividades quando nós vemos estas plantas que o município fez recentemente esta por exemplo chama-se Cidade de Almada e a gente olha para ali e vê a densidade das ruas e adivinha a densidade das construções e esta aqui chama-se União das Freguesias da Caparica e Trafaria e olha para ela e vê a mesma coisa ou seja uma densidade de vias uma densidade de edificações portanto a urbanização continua e é nestes territórios desconfinados da urbanização que depois as questões das cidades educadoras se tem que desenvolver eu lio cuidadosamente a carta das cidades educadoras e acho que é uma boa lista de coisas que não sei onde é que existem provavelmente existem no paraíso mas não é nada não é nada mal nós acreditarmos que elas existem é uma espécie de utopia que nós podemos realizar mas eu vejo aquela última frase o ordenamento do espaço físico urbano deverá realçar o reconhecimento das necessidades de recreio e de lazer e propiciar a abertura a outras cidades e à natureza eu não sei o que é a natureza a natureza vai dos vírus até ao cosmos é a natureza basta perguntar à biologia à física o que é que é tendo em conta está ali um erro a interação entre elas e o resto do território este tipo de formulação é extremamente simplista corre o risco de ser simplório e de nos depois lançar num plano de concepção das coisas que podemos fazer que são na minha opinião demasiado vadas nós não vivemos no paraíso assim como os anjos a tocar esta fotografia de ontem foi tirada no torrão e este é um lado menos agradável da sociedade mas de facto não é isto que nos caracteriza é bom que a gente tenha um certo otimismo e que aquele anjo não se canse de tocar na sua violência bem precisa dadas as circunstâncias que ali se verificam a urbanidade é a complexidade é a contradição é a simultaneidade é como se diz para usar uma palavra mais cara a heterotopia ou seja muitos lugares no mesmo lugar nós pensamos pensando pensando que estamos num lugar e se tivermos dúvidas basta olharmos para as placas para percebermos que estamos em muitos lugares ao mesmo tempo porque nós vivemos num território de uma sociedade que está repleta de dispositivos tecnológicos desde os automóveis aos telemóveis aos comboios sei lá é tudo que são coisas que são capazes de distorcer as relações espaço-tempo e de nos porem ao mesmo tempo em dois lugares ou de repente há uma via rápida que estava perto é longe portanto já não é aquela coisa que antes era por exemplo o bairro onde a maior parte da vida do cotidiano se confinava num único espaço agora não as interações espaciais são mais que muitas faça isso não podemos pensar em modelos educativos extremamente autoritários e impostos de cima como é que isso é possível para uma sociedade que é tão versátil que é tão elástica que é tão instável e portanto aquilo que nos resta é construir as utopias possíveis eu trouxe esta esta é uma rua de famalicão esta utopia enfim até lhe falta um bocado ali de asfalto no caminho mas tem umas casas tem umas vinhas tem um nível de vida normal digamos olhando para e como até olhando para o que se passa na maior parte do país e na maior parte do globo queria dizer que para mim a utopia não é algo de de irrealizável ou de impossível etimologicamente utopia significa não lugar ou em lugar nenhum gostava de entender mais como uma referência uma visão do mundo se quiserem e portanto que funciona como um guia para a prática alguma coisa que vamos construindo com aqueles materiais que estiver que tivermos à mão acreditando que somos capazes apesar de sermos pequenos face a essa complexidade da sociedade somos capazes de mudar alguma coisa muito obrigado muito obrigada aos nossos oradores não só pelas palavras que preferiram mas também pelo esforço que fizeram para refazermos aqui uma recuperação de horário que acho que foi possível e portanto ainda temos cinco minutos para algumas questões e para ainda conseguirmos tomar um café e não atrasar as próximas questões queria abrir a discussão se calhar vamos recolher as várias perguntas que possa haver e depois eu dou de novo a palavra pela mesma ordem aos oradores para responderem e comentarem amanheceu já consigo ver quem está desse lado alguém pode ligar o micro muito obrigado bom dia Sérgio Ávila município de Ponta de Algada estou aqui em cima praticamente muito na fila gostei imenso das apresentações tenho aqui uma série de questões que gostava de deixar ficar ao arquiteto Tiago que em cima vê-se mal a luz não é muita Tiago Saraiva certo eu gostaria de começar talvez por dizer que a arquitetura portuguesa está de parabéns a arquitetura portuguesa tem o equivalente aos prémios Nobel que são dados noutras disciplinas temos dois arquitetos nessas condições o Cisadier e o Soutemora e gostei muito dou-lhe os parabéns pelas intervenções e pelos vários projetos que mostrou relativos ao seu alcovia eu vou talvez utilizar aqui uma figura que já foi falada e vou para utilizar um analogismo com o que disse o professor Boaventura de Sousa Santos o Boaventura de Sousa Santos diz que se pode utilizar o senso comum para analisar qualquer fenómeno científico eu obviamente não partilho desta opinião mas vou utilizá-la para dizer que fazendo esta analogia qualquer pessoa incluindo qualquer um de nós pode também ser arquiteto ou pelo menos apreciar uma obra do ponto de vista do seu senso comum no que diz respeito à sensibilidade pessoal assim sendo e agora centrando-me mais nas questões que eu gostaria de deixar ficar eu reparei que parou em 2012 numa altura em que o desemprego a nível nacional atingiu uns 18,5% segundo os dados que mostrou hoje em dia a taxa de desemprego é de os últimos dados são de 11,9% e a questão que eu lhe deixava ficar era se relativamente aos arquitetos a nível nacional se a taxa de desemprego se possui alguns dados que nos possa elucidar relativamente à possível taxa de desemprego dos arquitetos se acompanhou ou não esta descida de desemprego a nível nacional também registrado por outro lado gostava de deixar ficar uma segunda questão relativamente à importância que as obras públicas tinham inicialmente isto era um conceito do desenvolvimento económico do nosso país que o meu ponto de vista estava errado e gostava que me deixasse ficar a sua opinião relativamente a este assunto e a última questão ou observação é a seguinte o turismo no nosso país está a ser uma das alavancas potenciadoras no desenvolvimento económico cultural na minha perspetiva a recuperação urbana e a requalificação do património imedificado é algo em que os arquitetos podem e devem ter um papel absolutamente relevante eu gostava de perguntar se o seu atelier tem previsto alguma intervenção neste mercado muito particular fazendo a ponte entre o desenvolvimento económico o turismo como alavanca desse desenvolvimento e o papel dos arquitetos em esta questão particular muito obrigada não vejo peço-lhe não vejo muito grande há uma questão aqui à frente olá bom dia eu chamo-me Silvia Beren e sou educadora de infância portanto adorei essa partida de discursos e embora os arquitetos estejam em maioria ou pelo menos na área da arquitetura há aqui uma coisa que como educadora da primeira infância eu estava de ressalvar é que tem-se falado em escola tem-se falado em arquitetura dos espaços na própria arquitetura da educação mas era importante se calhar também pensarmos nas fundações ou seja na educação da infância da primeira infância na educação precoce as crianças não nascem com 3 anos embora o nosso governo pense que sim mas portanto é antes disso e muito menos na fase escolar sabemos que o desenvolvimento em termos de neurociências ajudam-nos nesse sentido que o desenvolvimento em termos cerebral de leitura do mundo de construção de pensamento crítico essa aprendizagem dá-se nos primeiros anos de vida até que ponto é que isso consta até que ponto é que isso é fundamental nesta relação quando falamos em cidades educadoras e quando falamos com todos estes parceiros que temos estado aqui a assistir era importante focarmos nas fundações nas fundações da construção e sim nos projetos também muito obrigada eu penso que podíamos recolher mais uma mais uma questão não então agradeço agradeço a todos eu fecho já o painel agradecendo agradecendo agora eu sim o convite para estar aqui por dentro foi um prazer estar nesta mesa e agradecer-vos a todos e aos nossos oradores pelo debate e vou dar de novo a palavra aos nossos oradores pela mesma ordem de intervenção para fazerem as suas apreciações finais muito obrigada a todos muito obrigada eu gostei imenso das intervenções dos meus colegas de mesa e ainda estou a digerir portanto deixarei para eles essa parte com certeza e em relação às crianças pequenas inclusive aquilo que eu chamo os menos de seis anos não se pensa muito os bebés eu penso que realmente destas cidades educadoras têm um papel fundamental que a escola não está a saber olhar porque como elas ainda não andam na escola não passam de classe não se tem muito em consideração embora já haja muitos jardins de infância ligados às escolas às vezes com mais práticas porque se pensa que o jardim de infância é para preparar os meninos para as escolas e não é mas realmente há muitos fenómenos que ligados inclusive à educação e à aprendizagem que se passam nestas idades e que são fundamentais e se calhar a cidade pode resolver aquilo que olhando sob o ponto de vista escolar não pode e resolvendo problemas que são problemas de educação só um exemplo polémico nós hoje sabemos que quem tem insucesso escolar nos primeiros anos de escolaridade é maioritariamente os rapazes portanto os rapazes são discriminados na escola disse que era uma questão polémica e são discriminados na escola porque quem trata das coisas da escola que tem a ver com as crianças pequenas são as mães maioritariamente maioritariamente as creches são mulheres o jardim de infância é mulher e mesmo as escolas primárias são mulheres e a criança já construiu a sua identidade e na sua identidade de rapazinho não há homens neste mundo se nós trabalharmos nas cidades educadoras nas associações nas coletividades nos sítios onde estão homens e crianças se calhar podemos introduzir outro diálogo entre os pais e os filhos que não tem que ser a propósito da escola mas que são educativos por exemplo neste contexto eu penso que pensar as crianças e as famílias a própria creche hoje é muitas vezes entendida como um contexto de educação de adultos porquê? porque se criam relações pais filhos pais mães filhos filhas de uma forma diferente porque se inserem na sociedade de outra maneira eu deixo só esta questão no ar não respondi a nada mas acho que é uma questão que vem nesse sentido e quando discutimos outra educação na cidade para além dos bairros para além da escola se calhar temos novos problemas para resolver Obrigado Vou tentar usando aqui um bocadinho uns créditos da intervenção cumpridora de tempos vou tentar vou tentar resumir mais ou menos apanhando um bocadinho as questões que levantaram eu acho que o Sérgio queria dizer disse qualquer pessoa pode ser arquiteta eu acho que não acho que qualquer pessoa deve ter uma opinião sobre a arquitetura ou seja acho que a arquitetura é uma profissão como outra qualquer que se aprende e por isso é que ela existe eu costumo dar esta comparação que eu acho que é útil para se perceber também a realidade da profissão da arquitetura a comparação com os médicos quando uma pessoa vai ao médico normalmente vai com qualquer coisa que se sente mal e absorve toda a qualquer resposta que o médico lhe dá na sua maioria portanto para a sua malenta digamos assim no arquiteto não no arquiteto as pessoas já sabem com o programa na sua maioria já sabem o programa que querem construir o que é que querem para a casa têm um conjunto de ideias e isso é eu acho que isso é uma das grandes qualidades da própria prática isso não pode ser da própria prática da arquitetura isso não pode ser confundido com a ideia que todas as pessoas estão habilitadas a fazer arquitetura e portanto o que eu foco sempre nesta ideia é que todas as pessoas devem ter uma opinião sobre a arquitetura sobre a sua casa sobre o seu espaço público sobre e uma sociedade que não se empenha para para discutir é uma sociedade que tenderá a falir bem aquela questão que levantou relativamente eu deixei tentei deixar claro no início que como tinha de tentar perceber como é que tinha iniciado este processo e falamos aqui na questão da diminuição da taxa de desemprego que é um dado oficial é um facto vamos também isto ainda está por ver se calhar agora com o novo governo vamos ter outros números rapidamente portanto vamos estar para ver se isto não é uma questão política conjuntural e depois como começarem a vir os dados serão bastante alterados mas o que eu diria é que no campo da arquitetura o que eu sinto para já é muito tem sido muito difícil contabilizar o brain brain portanto a fuga de cérebro sabe-se que são muitos sobretudo da minha geração para baixo mas não há grandes números sobre a imigração o que eu sei é que existe uma profunda precariedade seja das relações laborais seja das próprias entidades de prática de arquitetura agora como soluções é verdade a questão do turismo e a questão da requalificação é-se para a alazia eu aqui vi mostrar o trabalho do Ateliê Mogue neste tipo de projetos que nós enquadramos como trabalhar com os 99% é o que fazemos outras coisas estamos fazendo outras coisas é muito importante até para a prática dos arquitetos e urbanistas que trabalham connosco muitas vezes é muito importante ter de alguma forma depois de períodos intensos de vida em bairros se calhar fazer um concurso para a Suíça com um programa totalmente clássico de um museu ou o que seja um bocadinho para ir balançando e para que consigamos também consigamos ter sempre presente que a nossa prática enquanto nestes bairros é mais do que enquanto cidadãos é uma prática também enquanto profissionais da arquitetura e para perceber como é que nós podemos ajudar a resolver os problemas concretos a questão do turismo como alavanca eu a questão do turismo tenho falaremos daqui a dois, três anos eu acho que são sobretudo são mitos que se criam na sociedade portuguesa ao longo de anos eu diria que o turismo não é uma solução a turistificação nos centros não é uma solução aliás é uma coisa que me começa a preocupar bastante sobretudo em Lisboa e noutros centros de turismo eu entendo muito eu lembro há uma entrevista muito interessante ao atual Presidente da República que foi feita em 91 pelo Vasco Polito Valente numa revista que na altura era muito conhecida que era a CAPA eu não sei se fazia parte do Independente não mas e nessa entrevista o atual Presidente da República então Primeiro-Ministro desqualificava muito a agricultura ou seja dizia que a arquitetura a agricultura era uma coisa de velhos e que tenderiam as pessoas tinham de perceber que tinham de se adaptar o futuro era diferente e no fundo ou seja estava-se a criar um mito que era preciso de as pessoas saírem da agricultura quando agora é um mito totalmente inverso com a lógica das hortas urbanas com a lógica e eu acho que Portugal teve essa tem tido a lógica por exemplo das autoestradas não vamos muito mais longe da proliferação das autoestradas tem tido mitos vai atrás de mitos que são que nem são produzidos cá porque eu acho que o turismo tem a ver com uma questão geopolítica ou seja a quantidade de turistas que vêm para Portugal tem muito mais a ver com uma questão geopolítica ou seja problemas no norte da África e também alguma instabilidade em outros países e acho que acho que sobretudo é preciso refletir um bocadinho mais para além para além de uma resposta imediata que eu vejo e que também e que também e muitas vezes portanto agora nós estamos a analisar muito no escritório a questão do efeito Airbnb ou seja que é aquele portal de aluguer um bocadinho de mercado negro de aluguer de casas que está sobretudo em Lisboa a fazer a funcionar como complemento salarial aos baixos rendimentos das pessoas a requalificação urbana eu estou perfeitamente de acordo quer dizer a requalificação urbana é vai ter de ser um instrumento aliás equipar a Luía também a outra questão que tem a ver com as molições do que é preciso fazer construir-se demais portanto eu coloco sempre este tónico de é preciso é preciso que o desenho do território seja inteligente e essa inteligência passa por reabilitar muito requalificar mas também passa por decidir coisas que foram construídas a mais e para as quais nós não necessitamos e que temos infraestruturas temos o caso das autoestradas novamente temos coisas a mais do que não precisamos e que por isso simplesmente não conseguiremos manter no que diz respeito ao que a Silvia disse eu estou perfeitamente de acordo aliás eu não o disse mas grande parte do início deste trabalho parte muito nós desenvolvemos aí a partir de 2008 2009 muita atividade em torno de uma coisa que nós chamávamos Kids Mob não Atelier Mob Kids Mob mas muito trabalho como crianças das mais variedades das idades uma introdução à arquitetura mas de uma introdução à arquitetura que não pretendia fazer arquitetos nós dizíamos sempre isto não queremos arquitetos queremos que as crianças proponham e construam imagens daquilo que querem para a sua cidade para a sua porta para o largo onde costumam brincar portanto era muito mais que nós chamávamos workshops de arquitetura e cidadania portanto ou seja tentando perceber porque estes processos participados e por exemplo agora nós estamos a debater nisto que é nas terras por exemplo nas terras da costa naquilo que eu vou correr a seguir apresentar num dos painéis de experiências nós debatemos tivemos este debate há cerca de duas semanas que era como é que envolvemos num processo de reelegeamento participado como é que envolvemos as crianças porque as próprias crianças têm o facto de estar legalmente proibido por exemplo de votarem têm uma utilização urbana muito importante e têm de participar e têm de dizer o que é que querem para a sua cidade e para a sua casa eu do que o Sérgio disse creio também que há muitas questões muito polémicas acerca do turismo e que estão longe de ser resolvidas o impacto do turismo no Porto por exemplo ainda é mais visível mais presente do que em Lisboa dada a dimensão das áreas que são procuradas pelos turistas a pequena dimensão e ao mesmo tempo depois a avalancha autêntica de turismo o aeroporto já passou dos 6 milhões quando aqui há uns anos não tinha dois e abriu recentemente um magnífico terminal de cruzeiros que traz aquelas multidões todas assim dois mil e tal de uma vez não é? e obviamente que isso vai ter consequências agora não podemos querer ao mesmo tempo nós vimos da conversa muito negativa da cidade que se estava a desfazer em Coína não sei o que mais e agora de repente há gente a mais vamos lá ver se nos entendemos e tiramos partido da questão porque ela é uma fonte de receitas muito muito grande queria dizer à Sílvia que da conversa de senso comum e do que dizem os sociólogos criança é verdade elas não nascem com 3 anos mas também criança não é uma categoria social estável tanto há num extremo aquelas crianças de pais que enfim têm um certo desafogamento da vida mas que perderam o senso comum não sabem ser pais e portanto não têm filhos têm coisas problemáticas em casa que estão constantemente a problematizar e depois passam essa ansiedade para toda a gente que o rodeia e para as instituições e depois há ainda maioritariamente estatisticamente os grupos sociais onde a natalidade é maior e esses são bastante pobres e habitualmente ignoram bastante questões que deviam estar mais atentos acerca disso dos primeiros nascem os pequenos tiranos não é? aqueles miúdos muito pequeninos que vai-se levantar em um dedinho e depois vem ele é neto único é sobrinho único de uma rede de gente e portanto tudo lhe aparece e não se sabe depois o que é que aquela criança vai ser ou seja é de facto um assunto extremamente sério não só porque nós estamos com uma natalidade preocupantemente baixa como pelo facto de que o modo como as primeiras fases da socialização desses miúdos ocorrem não pronuncia nada de bom porque contém muitas destas coisas muitas visões enviesadas do que é do que é a sociedade do que é a vida enfim e depois nós estávamos habituados quando havia estado social que ia haver mais apoios para para essas crianças e para os seus pais estávamos habituados a um modelo de família completamente diferente da atual não é? eram famílias mais alargadas eram famílias onde havia mais irmãos eram famílias onde a coisa se processava de outra maneira as instituições que têm programas para bebés como por exemplo de repente os concertos para bebés na Casa da Música podem ser muito interessantes claro com certeza mas há muita coisa que é preciso fazer que não tem que ver com estas pequenas intervenções e depois há aquelas micro sociedades dos vizinhos dos amigos das redes familiares etc para ver se isto se resolve e esta questão não está de todo equacionada na nossa sociedade a única entidade que equacionou o problema como sempre são os mercados nunca vi tanta publicidade para crianças pequenas não é? desde cadeiras para papa que reclinam dobram falam etc até aquelas geringonças que nós vemos quando os pais vão passear as crianças que não seja o que é que parecem só falta terem microondas e gavetas e não sei o que e então eu acho que é um assunto muito pertinente e que deve ter mais visibilidade porque por causa dessas questões todas creio que que não teria mais nada a dizer obrigada um bom café e uma continuação de um bom dia de trabalhos Obrigada.